Música Aquele que é noite, hoje aqui no Teatro Municipal de Santo André, a gente acompanha a posse de todos os novos presidentes de todas as subsessões das OABs aqui da região do Gran PC, seis subsessões. Ao meu lado, o doutor Sergei Cobre Arbex, diretor-geral, secretário-geral da CAASP, que é a Caixa de Assistência dos Divulgados do Estado de São Paulo. A gente sabe que é um evento muito importante, doutor Sergei, boa noite, obrigado pelo carinho. Filho de nada mais, nada menos? Zulaê Cobre Ribeiro, minha mãe. Ex-deputada, trabalhou muitos anos falando pela Rádio Globo, defendendo o povo. Vou falar um pouquinho da doutora Zulaê já já. Fale dessa noite a importância da região, impostando os seus novos presidentes das OABs. E filho de José Maria Arbex, que meu pai também foi uma grande figura humana, não está mais presente, já faleceu, mas também merece essa referência. Claro, claro. Olha, eu quero dizer que é uma satisfação muito grande quando nós vemos que a família forense dá espaço e vem prestigiar uma advocacia que, sem dúvida nenhuma, representa o maior e mais importante poder de uma nação que é a justiça. Você sabe que não existe país minimamente civilizado sem uma justiça forte. E se a advocacia falha, ou é fraca, ou não é prestigiada, a justiça cai. No Brasil ainda não estamos nesse patamar. Ainda que vários operosos dirigentes, como o Fábio Pecarelli, aqui de Santo André, como a OAB de São Paulo, têm enfrentado. Mas ainda nós não estamos no patamar adequado. Por quê? Porque o Poder Judiciário ainda, e alguns servidores, ainda não respeitam a advocacia no patamar que ela necessita para essa grande Constituição da República Brasileira. Fábio Pecarelli está aqui, eu estava elogiando ele. Ele era o novo presidente. Voltei, voltei. Voltamos. Não é por acaso. Ele me perguntou, Fábio, se eu sou muito amigo seu. Eu disse a ele que eu gostaria de ser mais amigo. Porque é o pouco que eu conheço, sei que é uma pessoa íntegra, uma pessoa dedicada à classe e tem esse espírito que eu falei para você. De não só representar, ostentar o poder, mas sim representar o advogado e mostrar para a sociedade e principalmente o Poder Judiciário que nós temos que ser respeitados. Não por nós, não só pela questão corporativa que é importante, mas pela própria Constituição da Justiça. Como eu disse, o maior e mais importante poder da nossa nação. Como diretor e secretário-geral da Caspi, como é que está a Caspi? A Caspi vai muito bem, está crescendo demais. Infelizmente, tem alguns advogados que não conhecem a Caspi. Eu sou um exemplo vivo e vergonhoso de que não usava a Caspi. Eu precisei virar secretário-geral, diretor, para usar a Caspi. Era uma vergonha no meu currículo. Por quê? Porque o advogado às vezes olha para a Caspi, às vezes confunde até com a Aspi, que é uma entidade importantíssima, nossa co-irmã, Associação dos Advogados. A Caspi não, ela é inteiramente voltada para o advogado, para benefícios, remédios, livros mais baratos. Ou seja, o advogado precisa usar. Porque ele usando, ele é beneficiado e ajuda a gente a ter mais dinheiro. Porque se ele usa, ele aumenta o tamanho da Caspi. E a gente consegue ter mais condições, mais forno que o combustível para investir cada vez mais. Doutor Fábio, reeleito, presidente por mais de três anos. A gente hoje cita sobre as figuras importantes que desfilam aqui pelo Teatro Municipal de Santo André. O figura do doutor Sergê faz parte também dessas figuras ilustres hoje aqui na região. O doutor Sergê é um grande amigo. Falou que não é muito amigo, mas na verdade é. É um grande amigo. Ele é um dos ícones da advocacia bandeirante. Ele que representa muito bem a nossa classe. É um defensor inigualável na questão das prerrogativas do advogado. E tem se demonstrado uma liderança. Uma liderança consolidada no estado de São Paulo. É um orgulho tê-lo aqui hoje na nossa solenidade de posse. Como bem o Edmir falou, várias autoridades, desembargadores e representantes da Ordem dos Advogados do Brasil. E o Sergê já tem um histórico com Santo André. Ele esteve aqui visitando Santo André como diretor da CAASP. E agora nós esperamos o apoio do nosso diretor para que nós ampliemos a CAASP de Santo André. Um dos nossos projetos é justamente esse. Ampliar e arrumar uma sede própria para a CAASP de Santo André. Nós já temos o imóvel aqui, temos a autorização e a chancela do nosso presidente Marcos da Costa. E agora precisamos acertar os detalhes. E eu faço questão que na inauguração da nossa nova CAASP, o doutor Sergê também esteja presente. Ele que é fã, tenho certeza, da advocacia regional aqui do ABCDMR. Doutor Fábio, doutor Sergê, obrigado pelo carinho, parabéns. Daqui a pouco a gente volta da JAASP.